Só que assim, naquela época, os judeus tinham realmente uma qualificação intelectual muito alta. Então muitos eram os melhores médicos, eram judeus, os grandes comerciantes, e eles tinham uma rede internacional por causa da dispersão do povo judeu. Então a gente sempre teve, há muito tempo a gente tem a questão da, como é que chama? Globalização. Então o comércio, o network absurdo. Sim, por causa, porque eu tenho um primo ali, 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 por causa da diáspora. Muitos eram matemáticos, eram navegadores, inclusive tem a ver com a escola de Sagres. E ele falou, eu não quero perder esses judeus. Você vai perder uma parte muito qualificada da sua. Quem estava nessa história? O 15º avô do Silvio Santos, Dom Isaac Abravanel. Que era, naquela época, não desse rei, ministro das finanças. E um grande rabino. A gente até hoje estuda os comentários dele. Que interessante. É, Dom Isaac Abravanel. Do Silvio Santos. Do Silvio Santos. É, é. Bom, aí o que aconteceu? Ele falou, eu não quero perder essa galera. E aí, quando os judeus chegaram no porto, aqueles que iam embora, já tinham lá encomendado suas embarcações. E vamos falar, a embarcação, naquela época, não era transatlântico. E tinha muito pirata que pegava as pessoas, capturava. E era terrível, era realmente terrível. E embora também era muito perigoso. Eles chegam no porto. E aí, o rei diz, vocês não vão embora. Vocês não vão embora. E eles ficaram a ver navios. É daí que vieram ficar a ver navios. Porque os navios que vieram buscar, não vieram. E no lugar, o rei, ele trouxe um batalhão de padres. E os padres começaram a arrastar aqueles judeus, pelo cabelo, arrastar. E levaram eles para um galpão e falaram, agora vocês vão se converter ao catolicismo. Jesuítas, né? Eles eram jesuítas? Bom. É porque os dominicanos ficavam mais na Espanha. Ok. Vocês vão se converter ao judaísmo. Ou ao catolicismo. Mas a gente não quer. A gente está indo embora. Vão. E aí, eles fazem aquilo que foi chamado o batismo em pé. Olha que absurdo. Tipo, o cara não quer se ajoelhar porque ele não quer virar católico. Então, você vai ficar católico de pé. Outros pegaram a cabeça deles e enfiavam em pias batismais e etc. Inclusive, o Papa, na época, ele discordou. Ele falou, isso aqui não tem sentido. Mas, mesmo assim, o rei de Portugal, ele não queria saber. E ele falou, olha, agora vocês são católicos. E se vocês cumprirem qualquer coisa do judaísmo, vocês serão julgados como católicos hereges. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas falando aí absurdos, dizendo que não. A Inquisição não perseguiu judeus porque ela só podia julgar católicos. Pois é, mas esses católicos eram judeus, na verdade. Acontece que aí o irmão da princesa da Espanha tomou o biotônico Fontoura e ficou bem, ficou parrudo. Aí ele falou, putz, o cara tá bem, e agora o que eu vou fazer? Aí chegou para os judeus e falou, gente, vocês têm 30 anos de prazo aí. Se vocês forem pegos cumprindo a religião de vocês, não tem problema. Vai ser um castigo fraco. Só que daqui 30 anos, acabou. Porque ele percebeu que ele pisou na bola com os caras. Muitos judeus começaram a aproveitar o descobrimento do novo mundo. Descobrimento, a invasão, o chegamento. Porque eles queriam fugir daquela perseguição. E também porque vários deles eram comerciantes. E eles estavam envolvidos nos negócios com a Índia, justamente. Um deles era o tal do Pedro Álvares Cabral. Que a mãe dele era da família Gouveia, do norte de Portugal. Se eu não me engano, é do norte de Portugal, perto de Espanha. E a família Gouveia, naquela região, é conhecidamente dos judeus. Então, Pedro Álvares Cabral era judeu. E ele era sogro de um homem chamado Fernando de Noronha. O Fernando de Noronha, ou Fernando de Loronha, era também um grande navegador. E ele tinha vários navios, etc. E ele recebeu a primeira concessão do Brasil. Exploração de pau-Brasil, etc. Só que naquele período eles não estavam vindo para morar no Brasil. Mas com o passar do tempo, e principalmente quando acabaram os 30 anos, muitos judeus... Sabe aquela história? Já foi para o Nordeste? Cara, eu fui uma vez, fiquei um dia. Então, não fui. Tá bom. É tipo, parei no aeroporto, aí eu já fui para a Suíça. Não, eu fui fazer uma parada... Não, não tenho? Sim. Ah, então eu fui para a Suíça também. Quando eu fui para a Polônia, eu parei na Suíça. Tive que sair correndo no aeroporto, que quase que eu perdi o voo. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fui para a Rio Grande do Norte, que faz muito tempo, hoje eu sou meio nordestino, e todo mundo que me acompanha sabe por quê. Eu estou muito ligado ao Nordeste, a muitos lugares, no Nordeste principalmente. Primeira vez que eu fui ali, Rio Grande do Norte, tinha aqueles guias que sabem falar tudo de cor, não sei o quê. Aí ele falou assim, não, porque aqui eram os bandidos, as prostitutas, que Portugal... O pessoal de Portugal era muito santo, né? Ah, prostituta? Deus me livre, vai embora daqui. Gente, que história mal contada, não é? Que país moralista, né? Como assim? Não é, fala... Depois você tem a imitação do português. Ah, prostituta. Vai, 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 vai. Opa. E aí eles mandaram prostitutas e ladrões para o Brasil. O que acontece quando a gente estuda os arquivos da Torre do Tombo? A minha esposa, eu não trouxe o livro, ela vai ficar brava comigo, ela está lá na Paraíba, inclusive, para você ver como é verdade a ligação com o Nordeste. Ela fez um estudo, transcrição, das denúncias contra brasileiros, que eram judeus, 300 anos atrás, 400 anos atrás, e que está na Torre do Tombo. Bem, eu me perdi um pouco. Eu estava, hein? Está, você estava falando sobre as prostitutas e os ladrões. Quem eram parte desses bandidos, entre aspas? Judeus. É o cara que foi pego guardando sábado. E a punição para ele é, você vai ser desterrado num país lá no fim do mundo. Era a mulher que não comeu a carne de porco, que respeitou a dieta bíblica. Esse é o bandido entre os outros bandidos. E depois, com a pressão que Portugal começou a fazer em cima dos judeus, que já não eram mais chamados judeus, eram chamados cristãos novos, aqueles judeus que foram convertidos à força, eles continuaram sendo discriminados. Não, ele é cristão, cristão novo, cristão novo. Então, cristão novo não vai poder exercer tal cargo, não vai poder exercer tal cargo. E muitos deles começaram a vir para o Brasil, para exercer a sua fé, para viver de forma livre. Trouxeram a cana-de-açúcar, judeus dos Açores, ilhas perto da África. Uma história absurda, porque muitos daqueles pais que não queriam deixar os seus filhos para se converter para católicos, os filhos eram pegos pelo rei e jogados nos Açores, na ilha. Se morrer, morreu. Se sobreviver, vai plantar alguma coisa e vai dar lucro. Os descendentes deles foram depois identificados por um navegante, que eu não lembro quem, que falou que ele estava impressionado que depois de décadas, aquelas criancinhas ainda guardavam vários preceitos do judaísmo. Eles trazem a cana-de-açúcar para o Brasil, a tecnologia do açúcar, e eles começam a fazer engenhos. Não só eles, mas muitos eram judeus. famílias muito importantes como Brancadias e... Está dizendo que não tinha cana-de-açúcar aqui. Não, não. A cana-de-açúcar é da Índia, originária. Ela foi trazida para cá. É que aqui, principalmente em Salvador, região do litoral nordestino, ele era muito propício a plantar cana-de-açúcar. E o açúcar não era conhecido até então. Não existia açúcar. O que ele tinha de doce era mel. Então o açúcar, ele foi um negócio... É engraçado, até quando o açúcar começa mesmo, e começa quase com um efeito entorpecente. Tem um livro chamado Sugar Blues, que fala dos corsários e piratas, que quando eles queriam ficar doidão, eles pegavam um tablet de açúcar e jogavam... E você sabe que hoje o açúcar é porque hoje o organismo está, entre aspas, acostumado e não demonstra os sintomas. É como se a cocaína ficasse tão usada, tão usada, daqui a 50, 80 anos, o pessoal vai pegar uma cocaína e vai botar e não vai fazer os efeitos que um cara... Você quer cocaína ou adoçante? Você quer cocaína ou adoçante? Mas o açúcar, não quero tangenciar... Me diz você aí, irmão. Me diz você aí, porra. Me fala aí, irmão. O açúcar, não quero tangenciar, mas ele é uma droga já reconhecida, medicamente, que causa dependência, uma série de coisas. Então o açúcar, ele era quase que uma droga lícita. Todo mundo queria, porque o pessoal viciava naquilo. Começaram a adoçar as coisas, agora a gente precisa daquilo, e aí valia o preço em ouro. Então, por que o pessoal ficava tanto procurando o caminho das índias? O caminho das índias, principalmente por causa da cana de açúcar. E aí pensaram que aqui eram as índias, não era, mas transformaram numa índia, trazendo o açúcar pra cá e plantando. Exato. E aí aqueles judeus, eles fizeram muito dinheiro. Nisso, às vezes, eu acho que eu sou... que eu não sou um judeu verdadeiro. Sempre as pessoas falam assim, é judeu? Eu falo sim. Aí ficam esperando o meu carro. Um carro vermelho, todo batido. Você não é judeu, não? É, hoje eu já ando de metrô, porque... Mas assim, eles fizeram dinheiro. E aí, quando eles fizeram dinheiro, a Igreja Católica de Portugal, eles falaram, vamos fazer inquisição no Brasil. E quando eles vinham pra cá, eles não vinham pra cá simplesmente fazer uma questão religiosa. Eles pegavam a pessoa, a pessoa tinha que pagar a sua própria viagem para Portugal. Olha que loucura. E lá em Portugal, ela era colocada nos cárceres, que eram subterrâneos muitas vezes, sem luz. E elas eram mantidas muitos dias, até que elas iam se confessar ou falar com o Tribunal de Padres, Tribunal da Inquisição. Meu amigo, tá tudo anotado. Tá tudo anotado. E aí, qual que era o objetivo deles? Que a pessoa confessasse o seu pecado. Qual é o seu pecado? Guardei o sábado. Você tava lascado também, viu? Que é adventista. Guardei o sábado. Ah, então você não abdicou da lei de Moisés? E aí mandavam a pessoa denunciar parentes. Isso era uma coisa terrível? Denuncia a sua mãe, denuncia o seu irmão. Eles quebraram muitas famílias. Não vai denunciar? Não tem problema. Volta. Depois de três meses numa prisão sem luz, imunda, volta. Tortura, tortura, tortura. E os julgamentos... Até a pessoa começar a denunciar os seus parentes. E só um pouquinho. Todos os bens da pessoa acusada, que não podia saber quem tá acusando, todos os bens dessa pessoa eram confiscados pela igreja. Então eles tinham interesse de que mais e mais pessoas fossem denunciadas, porque eles confiscavam os bens. E essa é a história de inúmeros brasileiros. E se essas pessoas não confessassem o seu pecado, elas eram condenadas a fogueira. Elas eram queimadas vivas. E por quê? Porque eles não podiam derramar sangue. Na verdade, o tribunal do santo ofício mandava para o tribunal laico que mandava queimar. E tem histórias de brasileiros, vários brasileiros judeus. Antônio José da Silva foi queimado vivo. Ele era aqui de São Paulo, por exemplo. Tem uma família... O nome da jovem era uma jovem, eu não me lembro, porque minha esposa escreveu muito bem sobre ela no livro. A família estava na Paraíba, no Engenho, acho que era um Engenho velho. E, inclusive, parabéns para o doutor Luciano Canuto, que é um dos grandes ícones. Ele era da Paraíba, um grande estudioso. Hoje é aniversário dele. E naquele Engenho tinha uma família de judeus que estavam guardando o jejum do Yom Kippur. Dia bíblico. E, de repente, eles são invadidos por alguns padres. E aí eles falam, vocês estão praticando uma lei de Moisés. Aquela família é pega, o pai é desterrado na África, o outro é preso, não sei o quê. A filha é queimada viva, com 17 anos, porque estava jejuando no dia 10 do sétimo mês, conforme a Bíblia diz. E essa história não é do Goldenberg. E nem do Goldman, e sei lá o quê, dos sobrenomes que as pessoas estão acostumadas. Essa história é dos Rodrigues. Essa história é dos Nunes. Meu nome é Igor Rodrigues Coelho. Eu não acredito. Você viu o que eu fiz? Meu avô, os meus avós maternos vieram da Paraíba. Ai, ai, acabou. E o meu avô paterno é cearense. Pronto. Cadê a faca para fazer? A peixeira para fazer? A circuncisão. Sem cortar meu pau. A peixeira. Não, não é. Faz bem para a saúde aquilo. Tira câncer. Já que eu falo que faz bem para a saúde, você sabe a história que estavam dois judeus no banheiro? Eu não acredito. Rodrigues, da Paraíba. Acabou, acabou, acabou. Já falou da circuncisão, que estavam dois camaradas no banheiro, assim, no Victoria, né? Aí um virou para o povo e falou assim, você é judeu, né? Que papinho. Que papinho. Não, mas nem dá para ver, porque estava a parede assim no meio. Ele falou, como é que ele sabe? Que não dá para ver. É, eu sou judeu. E tem mais. Você deve ter nascido entre 1960 e 1968. É verdade. Vou mais ali. Você nasceu em Cracóvia, na Polônia. Sério. É verdade. E vou mais. Quem praticou o britney lá, que é a circuncisão, foi o Rabino Schmiel Hanagid. Como é que você sabe, rapaz? Você adivinha? Ele falou assim, não, é porque ele era meio cegueta. E tem meia hora que você está fazendo xixi no meu pé aqui, então ela só pode ser daquela leva ali, porque todos que forem nos dar para ele, fazem xixi torto. Entendi. Mas um ponto aqui interessante, que eu queria falar da questão judídica... Deixa antes. Rodrigues, da Paraíba, foram, se eu não me engano... Ô, galera, por favor, vai. Manda para mim aí a lista. Eu tenho quase certeza absoluta. Rodrigues é uma das famílias que mais foi condenada ali na região. que eram judeus. Paraíba, Ceará. Ceará é muita gente que fugiu de Pernambuco, via Paraíba para o Ceará. Porque tinha uma... Acho que tem uma colina, alguma coisa assim, que ela era muito difícil de transpor, e eles fugiam ali para se esconder. Ceará, Ceará, Ceará. Não, que tem lá... Eu sei que perto de Sobral tem muitas histórias de Sobral. Sobral. Sobral é uma cidade que uma grande parte de Sobral é descendente do sócio do 15º avô do Silvio Santos. Era o Dom Isaac Abravanel e era o Rabino Abraham Sênior. E hoje, por causa da questão da genealogia, tem muita gente de Sobral que tem essa... E assim, resumindo, para não monopolizar o assunto, mas essa é a história. Eu tenho quase certeza absoluta que você tem alguma origem depois dessa conversa. Essa é a história. provavelmente de cerca de um quinto dos brasileiros tem também origem judaica dentro dessa história. Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha! Então, fica esperto aí. Se quiser virar membro, está bem aqui do lado. É meu merréco, custa 7. Menos de 8 reais, irmão.